O canal Moisés Cabelo apresenta a gaita do falecido, saudoso Parcavel e saudosos irmãos Mertucci. E vou do cano ver meu beiradeiro abrindo Minha gaita vou deixar como lembrança Dos filhos que lhe deram vou caçando Eu não quero ela não de criança Dos filhos que lhe deram vou caçando Eu não quero ela não de criança Dos filhos que lhe deram vou caçando Minha esposa quero deixar um pedido Tu dime ela se recordar Uma aventura laranja do outro marido Minha gaita não é pra deixar tocar Uma aventura laranja do outro marido Minha gaita não é pra deixar tocar Um amarela não é pra deixar tocar Não é ciúme, não é nada de intriga Não importa se não tinha morido Eu não quero que uma uvada nunca diga que a gaitinha mulher falecida Eu não quero que uma uvada nunca diga que a gaitinha mulher falecida